Nós nos últimos anos estreitamos as relações, criamos um escritório em Ramalá, criamos um embaixador especial para o Oriente Médio e na prática a representação da Palestina no Brasil já funcionava como uma embaixada. O Brasil apoia o processo de paz que possa levar a dois estados vivendo pacificamente lado a lado, em segurança e achamos que a melhor maneira de contribuir neste momento para o processo de paz, inclusive em que há um estancamento do processo de paz, é o reconhecimento do Estado da Palestina.